A fotografia é cheia de fases. Início, recomeços, próximos passos. E se tem uma coisa que sempre vai te acompanhar em cada nova etapa, é o seu portfólio. Então, se você quer começar, atualizar ou melhorar a sua fotografia, assiste esse vídeo para saber exatamente como construir um portfólio impecável do seu trabalho. Eu sou a Isis Castro, fotógrafa lifestyle de famílias, e eu criei o Coisa de Fotógrafa para te ajudar também a conquistar clientes e viver de fotografia. Então, se você é novo, nova aqui no canal, já se inscreve e depois começa a maratonar, que tem ouro aqui nesse canal. Esse vídeo aqui é uma releitura, uma atualização de um vídeo que eu gravei quando eu estava começando aqui no canal, falando sobre construção de portfólio. Se você não sabe o que é portfólio, ou às vezes tem uma visão diferente de alguma outra área, porque várias áreas têm uma pastinha ali com os melhores trabalhos, e isso é chamado de portfólio. Eu já tenho uma outra visão. Para mim, o portfólio é eterno. Então, sempre que a gente tem alguma ideia nova, a gente tem que executar, e eu chamo isso de construção de portfólio. Então, todo o trabalho que você quer executar, ou se você tem algum estilo de foto você vê e você tem muito aquilo dali como referência, mas nenhum cliente nunca te pediu para fazer daquela forma, você pode convidar uma prima, uma amiga para executar aquela ideia ali. Então, você pode ter um portfólio que é pago, que vai ser um cliente pagante, e aí se você gostar daquele trabalho, você pode divulgar, você pode mostrar se tiver um contrato bonitinho também, ou às vezes você vai inventar um portfólio, você vai construir um portfólio do zero, executando alguma ideia que está aí na tua cabeça, e você vai modelar tudo bonitinho, do jeitinho que você tanto sonhou, alinhado com o objetivo que você quer. E aqui nesse vídeo eu vou te passar as três fases iniciais, as três coisas que não podem faltar nesse momento de construção. É essencial também executar esse portfólio com frequência, para que você possa cada vez mais alinhar quem você quer atingir com o seu trabalho, e também sempre manter suas redes sociais atualizadas. Principalmente para quem está começando na fotografia, às vezes os trabalhos pagos, né, ficam muito espaçados na agenda, e aí até você fazer o próximo trabalho, não vale a pena você ficar sem nada para postar. E aí é que entra o trabalho de portfólio que você vai montar. A primeira coisa que você tem que fazer para começar o seu portfólio, é identificar o seu nicho de maior interesse. Isso não quer dizer que nunca mais você vai poder fotografar outras áreas, tá? Muito pelo contrário, você pode sempre explorar coisas novas. Mas é importante que você dê intensidade no que você mais gostaria de vender ali no seu trabalho. Porque aqui a gente não está pensando só na fotografia como hobby, né? Ai, quero fazer tal foto. Não, a gente está pensando aqui, poxa, você quer fazer essa foto, para depois ter alguém te contratando para ter aquele tipo de trabalho, para ter aquele olhar, né? Então você tem que virar uma referência, se você se torna uma referência de forma mais rápida, quando você tem um nicho bem definido. Então se você quer fotografar gestantes, é importante que você convide várias gestantes para poder fotografar, que você tenha muita foto em locais diferentes, com pessoas diferentes dessa área, porque isso se espalha também, né? Uma gestante depois vai te indicar para outra, e eu vou te explicar como é feito esse convite também na terceira dica. E esse nicho também, bem definido, te ajuda a não ficar perdido com tantas opções, porque você poderia fotografar gestante, casal, bebê, família, você pode fotografar casamento, você pode fotografar moda, e por experiência própria, eu quando comecei na fotografia, fui fazendo um trabalho de cada, e depois ficava uma grande confusão, e eu não sabia o que eu queria. Então, quando você nicha, isso também é bom para a sua cabeça, para você ganhar essa experiência e saber o que é necessário para aquele tipo de trabalho, né? Eu dei o exemplo da gestante. Tem coisas que você orienta específicas para o ensaio de gestante, né? O período que o ensaio tem que ser feito, as poses que você vai pedir vão ser um pouco adaptadas para gestante. Então é bom também para você poder ter essa autoridade no que você está fazendo, você ganhar confiança realmente. E aí a gente pula para o segundo ponto, que é de planejar todos os detalhes. Pare e pensa aí, né? Nessa área que você escolheu, que é o seu nicho, que você mais gostaria de crescer, quem você gostaria de fotografar? Você já tem alguém em mente? Ou então, se você não tem ninguém em mente, né? Corre lá para o Pinterest e vê qual é o estilo da galera que você quer fotografar. São pessoas mais novas? Mais velhas? São pessoas que têm alguma característica específica? Às vezes você quer fotografar um casal tatuado na praia. Às vezes você quer fotografar uma família, um bebê recém-nascido ali com uma família que tem cachorro. Então é importante não só você ficar ali a gestante. Não é qualquer gestante que vai ter o estilo que você está pensando. Então, quando você vem para essa parte de planejamento dos detalhes, você pensa na locação, na roupa, na luz que você gostaria de fotografar, na composição que você quer, na pose que está ali na tua cabeça, que é teu sonho ter aquela foto específica. Então, planejando esses detalhes, a tendência é que dê mais certo ainda. E isso evita que você fique atirando para tudo quanto é lado, fazendo um monte de trabalho sem saber onde você quer chegar. E aí vem o terceiro ponto, que é o de convidar corretamente, que é onde a grande maioria dos fotógrafos erra na hora de construir o portfólio. Quando você não planeja os detalhes, quando você não identifica quem você gostaria de fotografar, quando você não identifica qual nicho, você acaba convidando pessoas erradas, pessoas que estão desalinhadas. Você não consegue definir ali o seu convite, o formato explicando exatamente o que você busca. E aí acontece também de você convidar, ah, vamos fazer umas fotos. E aí depois a pessoa não topa, aí daqui a um ano essa pessoa fala, ah, lembra que uma vez você me ofereceu de fazer um ensaio de graça? Queria fazer agora. E aí, tipo, você já está em outra fase da sua fotografia e fica uma situação ali muito esquisita, né? Ou então você convida uma pessoa, você quer fazer um portfólio de ensaio em casa. Aí você convida a pessoa, só que você não deixou claro os detalhes, você não planejou com antecedência e não passou para a pessoa. Aí ela fala, ah, eu quero sim fazer as fotos, mas eu não queria fazer em casa não. E aí, tipo, você já tem várias sessões externas e o que você precisava agora era justamente o ensaio em casa. Então se a pessoa não topa fazer em casa, você precisa de uma outra pessoa. Então é importante que você tenha essa firmeza, clareza do que você está buscando, que você faça um convite estratégico. Não é qualquer pessoa, tipo assim, Ah, qualquer casal que quiser fazer foto. Não, não é isso. É procuro um casal que tenha tal estilo. Se você conhece alguém desse jeito, pede para me mandar um e-mail. Aí você recebeu 10 e-mails, você vai fotografar as 10 pessoas? Não. Fala que vai ter um processo, que você vai escolher essas pessoas e vai entrar em contato. Então precisa ter clareza, firmeza, até para você não se desvalorizar também. Porque se você fala que quer fotografar qualquer pessoa, que você está buscando qualquer grávida, cara, alguém que está vendo de fora pode achar que você está se desvalorizando ali e depois ela pode achar que você está dando o seu trabalho de graça e não é assim, né? É um convite seu para alguém. Não é uma pessoa que vai entrar em contato e falar assim, Ah, queria fazer umas fotos com você. Aí você vai falar, Ah, não é de graça porque eu estou começando. Ou então, Ah, é de graça porque eu preciso disso para o meu portfólio. Não. O convite de portfólio é algo que você vai moldar ali do seu jeitinho, justamente para você ficar livre ali para executar aquela sua ideia. Então vai ter data específica, lugar específico, vai ser uma construção ali com a pessoa. Ela vai posar para você e talvez você queira dar essas fotos, né? Você pode não cobrar por esse trabalho, porque se você cobra também, vem um empecilho, né? Eu falo muito dentro disso nos meus cursos, dentro do movie, dentro do fotografia como negócio, porque várias vezes a gente não deixa isso claro e a gente já quer ganhar dinheiro em cima de uma coisa que a gente precisa de alguém que tope. E aí quando você fala, mesmo, sei lá, você cobra 500 reais, você vai cobrar 100, o 100 já virou um empecilho. E nesse momento você quer a pessoa ali disponível que tope todas as suas ideias. Então por isso que às vezes eu falo para ser gratuito. E não é uma coisa que você vai fazer sempre, né? Vai ser só aquele trabalho específico ali que é de portfólio da pessoa que você convidou. E outro ajuste muito importante de fazer nesse momento ali do convite do portfólio é o número de pessoas que você convida. Nem todo mundo que você vai chamar, né? Aquele de graça tem injeção na testa. Eu não estou em injeção na testa de graça, então... Não é todo mundo que vai topar quando você convidar, né? Às vezes a pessoa não curtiu o seu trabalho, ou ela está enrolada, ou não está afim, ou não se sente bem, enfim. E aí muitas vezes a gente chama duas pessoas e aí nenhuma das duas topou ou está enrolada, aí a gente desiste, né? Experimenta chamar 10 pessoas, 15, 20... E aí você vai começar a ter os seus primeiros sims também, né? E aí você começa a executar e daqui a pouco você chama mais algumas pessoas se você sentir necessidade. Então sempre analisa o que está dando certo, se precisa chamar mais gente, ou então, beleza, agora eu já consegui as gestantes em casa, agora eu vou conseguir, eu quero fazer agora essas mesmas gestantes com o bebê, para eu poder começar esse acompanhamento, enfim. Então planeja, executa, identifica tudo direitinho que você gostaria de ter nessa sessão, né? Desde o padrão de pessoas até a execução, né? Analisar o que deu certo, o que não deu, para os seus próximos convites também. E não desiste se alguém falar que não está afim, ou que não vai poder. Continua chamando outras pessoas. E aí esse convite pode ser feito nas redes sociais, você pode pedir para te mandar um e-mail, quem tem interesse, monta um texto com todos os detalhes, deixa claro, né, a pessoa que você está buscando, explica o estilo, o formato que você busca, para não ter nenhum problema, tá? E se você quer aprender mais sobre esse assunto, para construir um portfólio estratégico, e melhorar não só a sua qualidade na fotografia, mas também a sua venda, né, de você conseguir atingir as pessoas que você realmente quer fotografar, que você sonha em atingir, entra no Move. É o meu curso de direção e edição de ensaios, que eu falo tudo sobre essa parte de luz, o planejamento dos ensaios, as roupas, a locação, a identificação, né, do público-alvo ideal, essa construção estratégica do seu portfólio. E eu também te ensino tudo lá dentro na prática sobre direção e edição, para que você consiga ter confiança na hora de fotografar os seus clientes, não tenha branco no meio do seu ensaio, e depois você consiga chegar na edição que você tanto sonha na sua fotografia também. Então não perde tempo, garante a sua vaga lá no Move, e se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse assunto do vídeo, pode encher aqui embaixo de comentário, que eu tenho várias ideias para outros vídeos sobre esse assunto. Então saber exatamente no que você tem dificuldade, vai ajudar muito a produzir os próximos conteúdos também, que te ajudem ainda mais, beleza? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!